Tem 11, processo 485, 71, 77, 2013, 55. Alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Aratuá 3, autorgada Aratuá, geradora eólica S.A., por meio da portaria 154 de 2010, localizada no município de Caixara do Norte, no Rio Grande do Norte. Diretor relator, doutor Reis Barros. A eólica Aratuá 3 está autorgada Aratuá, geradora eólica S.A., desde 10 de março de 2011. Em 17 de abril de 2012, por meio do despacho 1.279, o início do suprimento foi alterado para 3 de março de 2014. Em 12 de abril de 2012, a empresa solicitou alteração de localização do empreendimento, encaminhando parte da documentação necessária à instrução do processo. A documentação foi complementada, entre julho e novembro de 2012, a pedido da superintendência de concessões e autorizações de geração SCG. Em 2 de agosto de 2012, foi emitida a portaria 454 de 2012, que alterou a portaria 1514 de 2011, definindo que as alterações de características técnicas de empreendimentos, cujos projetos tinham sido habilitados pela EPE, e que venderam energia em leilões de energia nova, teriam seus processos instruídos pela ANEL após manifestação prévia do Ministério de Minas e Energia. Em 9 de janeiro de 2013, a SCG, através da nota técnica 08, analisou o pleito e encaminhou o processo para a manifestação do Ministério de Minas e Energia. Em 1 de março de 2013, o departamento de outorgas de concessões, permissões e autorizações do Ministério de Minas e Energia, emitiu a nota técnica 40 de 2013, com análise preliminar do pleito. Por sua vez, o Departamento de Planejamento Energético do Ministério encaminhou, em 6 de março de 2013, o processo para a manifestação da EPE em relação ao impacto da garantia física do empreendimento. Em 26 de abril de 2013, foi publicada a portaria pelo Ministério a 132, que alterou a portaria anterior 1514 de 2011, dispondo que as alterações de características técnicas do empreendimento, que, como acelerariam energia em leilões de energia nova, deverão ser autorizadas pelo Ministério da Energia. Em 22 de maio de 2013, a Aratua protocolou na ANEL nova solicitação de alteração de projeto, de modo a alterar o modelo, o número e as coordenadas geográficas do aerogeradores, mantendo a localização do empreendimento do município de Paulino Neves, no Maranhão, e alterar a potência instalada total do empreendimento. Em 9 de agosto de 2013, o processo foi devolvido ao Ministério, pela EPE, por meio do ofício 758, em que a EPE informa que a análise do processo havia sido suspensa, uma vez que o projeto foi reformulado pela empresa, e que teria que ser reanalisado pela ANEL e o Ministério da Energia. Em 15 de agosto, o Ministério de Minas e Energia, por meio do Departamento de Planejamento, devolveu o processo para a nova análise da ANEL. No período entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014, Aratua encaminhou documentação complementar para a instrução desse novo pleito de alteração de características técnicas. Em 10 de dezembro de 2013, Aratua manifestou interesse em alterar o cronograma do empreendimento, postergando-o em 13 meses. Em 13 de fevereiro de 2014, a SCG encaminhou o processo para a manifestação da SFG, a qual respondeu por meio do memorando 91 de 2014, em 27 de fevereiro de 2014. Em maio de 2014, a SCG consultou a situação da interessada em relação às obrigações intrasetoriais do sistema de controle de alimentação da gente do mercado, gerido pela SAF, bem como o cumprimento da resolução normativa às 378. Em 21 de julho de 2014, fui sorteado para resultar o processo em questão. Em 8 de julho de 2014, a SCG emitiu a nota técnica 237, apresentou a análise do assunto e a recomendação de encaminhamento. Em agosto de 2014, a interessada, através da carta biojurídica 08 de 2014, dígito 3565, apresentou solicitação de revogação a pedido da autorização da central eólica Aratu A3, com consequente decisão amigável dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, atrelados à usina. O pedido foi deliberado em 22 de novembro de 2015, por meio do despacho 3.307, e da resolução autorizativa 5.460 de 2015, é o relatório. Procuradoria. Conforme relatado, o agente teve sua autógrafa revogada, o que conduz à perda de objeto do pedido de alteração do cronograma do empreendimento. Assim, a Procuradoria opina pela extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 14 da Resolução Normativa 273-2007. Portanto, com essa observação do Procurador, me permitam ir direto ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.007177-2013-25, voto por conhecer e no mérito declarar que o pleito de alteração do cronograma de implantação da usina eólica Aratua 3, otorgada a Aratua Geradora de Energia SA, por meio da portaria 154-2010, perdeu o seu objeto, tendo em vista que a empresa apresentou o pedido de revogação da otorga da UTE. É o voto. Tem discussão. Tem votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que o diretor decidiu por conhecer e no mérito declarar que o pleito de alteração do cronograma de implantação da usina eólica Aratua 3, otorgada a Aratua Geradora de Energia SA, por meio da portaria 154-2010, perdeu o seu objeto, tendo em vista que a empresa apresentou o pedido de revogação da otorga da referida UTE. Próximo item. Próximo item.